Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais uma encomenda pessoal, mais uma encomenda aí do nosso amigo Everton da Galdino Colecionismo Forte abraço para vocês aí, organizadores aí da Galdino Colecionismo, bacana demais Tá aqui pessoal, uma encomenda bacana aqui, o envelope tá aqui O Galdino mandou para nós aí algumas peças aqui Pessoal, vou deixar todos os contatos dos aplicativos da Galdino Colecionismo na descrição do vídeo Tá aqui pessoal, umas moedas aqui, deixei bastante moeda dessa vez Como sempre só, os envelopes todos caracterizados aqui pessoal Enumeração bacaninha E aqui pessoal, dentro aqui tem várias moedas aqui A Galdino Colecionismo aqui, a gente tem por exemplo aqui Uma moeda de 200 réis de 1931 Pecinha bacana Muita coisa bacana aqui viu pessoal, que chegou aqui para a gente Para a gente apreciar aqui, deixa eu ir colocando aqui Peças internacionais Essa pecinha aqui da Índia por exemplo Eu vou deixar pessoal, o link dos aplicativos da Galdino Colecionismo no canal Para vocês observarem os belos produtos Um cruzeiro de 1985, flor de cunho Bacana demais Aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui Mais uma peça aqui Linda, linda Internacional Muita coisinha bacana viu pessoal Vale a pena conferir Tem várias lives lá No canal da Galdino Colecionismo Está aqui 500 réis De prata 1913 Bacana demais Só força Galdino Um forte abraço aí para a Luana do leilão também O leilão da Galdino Colecionismo aí Organizado pela Luana Está aqui uma moeda aqui ó Fal De 5 centavos Flor de cunho Essa vai para o álbum de luxo Temos mais aqui pessoal Vários produtos Nossa Olha Pessoal Vou até aproximar essa Olha o brilho dessa peça aqui pessoal Olha o brilho Se eu não estou muito enganado Isso aqui é Euro da Malásia Linda Flor de cunho Uma peça meia chatinha de conseguir Vou deixar aqui E eu consegui com o pessoal lá Da Galdino Essa também vai direto para o álbum Moedas do Mundo Falando em álbuns Moedas do Mundo Pessoal A Galdino Colecionismo aí É uma pioneira aí do projeto Moedas do Mundo Eu tenho um álbum aqui em cima E Desde o começo aí Eu adquiro produtos e peças aí Com a Galdino Colecionismo Tem aqui Tem aqui peças internacionais Essas peças internacionais aqui De moedas pessoal A maioria vai todas para lá 98% vai tudo para lá pessoal Tudo para Para o álbum Moedas do Mundo Aqui a gente tem aqui uma nacional aqui 400 Ré de 1926 Essa parte aqui também vai para o álbum Nacional também Que é outro projeto Temos aqui outra internacional Mais uma pecinha internacional aqui Temos aqui mais uma Deixa eu ver aqui para vocês Essa pequenininha Internacional também Eu vou fazer o vídeo De apresentação pessoal Que eu estou devendo um vídeo Para vocês aí De Como é que está o andamento Do projeto Moedas do Mundo Está bem caminhado Tem bastante moedas lá já Tá Aqui Internacional Bacana demais Tem outra aqui Essa aqui 2000 ré de 1939 Essa parte aqui Fechou É isso aí Galdino Forte abraço meu camarada Obrigado aí Tá Pessoal O Everton É apresentador Do canal Galdino Colecionismo Vou deixar o link aqui também Na descrição do vídeo aí Para vocês acompanharem As belas lives Que ele apresenta lá no canal Muito bacana Vale a pena Muito conhecimento Muita informação Tira várias dúvidas Na sua live Eu como colecionador Iniciante Eu participo bastante De várias lives De vários vídeos De vários colegas aí Que informam Várias informações Importantes para a gente Aprender a organizar E ter mais conhecimento Aí das peças Que a gente está colecionando Bacana demais Então é isso aí pessoal Não se esquece De se inscrever no canal Curte nossos vídeos Comentem Compartilhe Ative o sininho De notificações Para quando chegar Novos vídeos E novas encomendas No canal O Youtube Te notificar Um forte abraço Para todos vocês pessoal Fiquem com Deus E até A próxima encomenda Tamo junto Nas coleções Peace Tchau.